Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Salve galera, passando aqui para avisar, próximo domingo tem lançamento do single Levante, distribuído em todas as plataformas digitais pelo selo alemão Tropical de Áspora Records. Faz a pre-save no link da bio, maiores informações na descrição do vídeo. Bola pra frente rapá, também tô no veneno né, porque tu tá debaixo que tu vai ser ser pequeno, esse é o tempo rapá, pode recomeça, aprende, perde, ganha. Nem tem conversa, nem um pingo de vergonha, também tô no veneno né, porque tu tá debaixo que tu vai ser ser pequeno, esse é o tempo rapá, pode recomeça, aprende, perde, ganha. Nem tem conversa, nem um pingo de vergonha.